E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais o Imex, dessa vez fazendo as nossas primeiras configurações. Nós vamos começar configurando a interface do Imex. Mas antes eu quero deixar aqueles recadinhos que já são de lei, não é? Tanto para ajudar o nosso canal a crescer, quanto para a continuidade do nosso trabalho. Como você sabe, se você quer ajudar o canal, não se esqueça de deixar o seu like ou então o seu dislike, não tem problema. Mas comente aí, diga as razões pelas quais você gostou ou não gostou do nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo. Aliás, muita gente me pergunta, ah, eu queria dar like duas vezes. A forma de dar likes duas vezes é justamente compartilhando o vídeo, para que ele chegue a mais gente, né? E ative aí as notificações, o famoso sininho. E se você não é inscrito, é claro, inscreva-se no canal, porque isso também é muito importante, ok? Agora, se você quer dar um apoio financeiro ao nosso trabalho, tem aí na descrição de todos os nossos vídeos, os links para fazer o apoio regular mensal através do Apoia-se, ou então aquele apoio esporádico, eventual, de qualquer valor, através do PicPay ou da nossa chave Pix. Dados os recados, vamos ao que interessa. Como eu disse lá no primeiro vídeo, a nossa intenção aqui com essa série é conhecer o IMEX. Então é dar uma chance para o IMEX se mostrar para a gente. As nossas modificações ao longo da série não vão envolver, por exemplo, transformar o sistema de atalhos do IMEX em algo parecido com o sistema de atalhos do VI, ou então modificar coisas para que o IMEX fique mais parecido no jeito de usar, com editores e IDEs que a gente já está acostumado a usar. Não. A gente quer usar o IMEX tal como ele é. Agora, isso não impede a gente de dar uma melhorada na interface, da gente modernizar um pouco a aparência do IMEX, e com isso ter um trabalho mais confortável, mais estimulante, nada contra isso. Agora, sobre a minha abordagem, eu passei bastante tempo refletindo sobre como eu deveria apresentar essa configuração. Porque uma das coisas que vocês sabem que não é do meu feitio, é simplesmente jogar configurações, jogar algo que tem uma infinidade de opções, como sendo a única opção, ou como sendo aquilo que eu recomendo. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, principalmente com o IMEX. Então, eu pensei em, ao mesmo tempo, enquanto fazia a configuração, também entrar um pouco na linguagem utilizada para configurar e expandir o IMEX, que é o IMEX Lisp. Eu descobri recentemente essa linguagem, assim como outras linguagens da família Lisp, e eu me apaixonei por isso, estou muito afim de aprender, e quando eu falo aprender, é eu aprendendo e compartilhando quase que simultaneamente as minhas descobertas com vocês. Só que, refletindo bem, eu resolvi separar as coisas. Então, nós teremos a série do IMEX, falando sobre detalhes e configurações do IMEX, recursos que podem ser agregados a ele, e, paralelamente, nós teremos uma série sobre Elisp. Ok? Então, as duas séries vão caminhar juntas. E por que essa série sobre Elisp, por que o Elisp é tão importante? Porque todas as configurações que a gente faz no IMEX são utilizando o Elisp. Para que você não fique refém daquilo que você encontrou em um tutorial na internet, um vídeo, um artigo, ou uma wiki, ou um Stack Overflow, você precisa conhecer o essencial, o básico do Elisp. Senão, você vai ficar sempre copiando o que outras pessoas fizeram, em vez de buscar uma solução para um problema que, de repente, é só seu. Ou seja, você vai ficar sempre se conformando com aquilo que você encontrou, em vez de implementar a sua própria solução. Como tudo que a gente faz aqui é visando a sua autonomia, a sua independência, a independência na sua computação, nada mais justo, nada mais coerente do que oferecer a você também o essencial do IMEX Lisp. Antes da gente falar do arquivo de início, eu quero mostrar só mais um truque, mais um atalho que pode ser útil para você. Às vezes a gente quer aumentar e diminuir o tamanho da fonte, e no IMEX isso é possível de fazer com o atalho CTRL-X, CTRL-Mais. E aqui, quando eu falo mais, é tanto faz o igual ou o mais mesmo. Não é preciso colocar em maiúsculas. Enquanto eu estiver segurando a tecla CTRL, inclusive, eu posso usar a tecla menos para afastar, voltar, ampliar com o mais, e ainda utilizar o zero, o CTRL-0 para restaurar o tamanho original da fonte. Então nós vamos aproximar um pouquinho aqui para começar a trabalhar com as nossas configurações. E a primeira coisa que eu preciso falar com você é o arquivo de início, onde as nossas configurações serão escritas e salvas, onde o IMEX vai procurar as nossas configurações. Quando o IMEX acaba de ser instalado, não existe nenhuma pasta, nenhum diretório de configurações do IMEX, mas na primeira execução é criado um diretório chamado .imex.d. Eu vou abrir um terminal aqui no próprio IMEX para mostrar isso para vocês. Eu vou fazer alt-x e vou digitar ansi-term, com o tab ele completa, enfim. E aí eu tenho que informar, vocês devem estar vendo aí no rodapé, qual shell eu quero executar nesse terminal. E no caso eu vou executar exatamente esse que está sugerido por padrão, ali embaixo, bem pequenininho, barra bin, barra best. Vou simplesmente dar um enter e agora eu tenho um terminal. Esse usuário eu criei só para a gente poder fazer a nossa série de vídeos, sugestão aí do professor Cretil, e funcionou muito bem a dica dele de criar vários usuários para poder trabalhar com várias configurações diferentes do IMEX. Mas eu quero fazer uma listagem aqui desse diretório, e vamos fazer, né, ctrl-x, ctrl-mais para aproximar, e fica melhor para vocês enxergarem. Repara aqui que eu tenho uma pasta .emex.d. Essa pasta é uma pasta oculta, e é a pasta onde os nossos arquivos de configuração serão buscados pelo IMEX na inicialização. Eu vou entrar na pasta, então, ó, cd.emex.d, vou fazer mais uma listagem, e repara que eu só tenho um arquivo chamado auto, traço save, traço list. O arquivo de inicialização que nós precisamos criar se chama init.el, init de inicialização e el de elisp. Então, todos esses arquivos que nós vamos criar aqui, com o que nós vamos trabalhar, são arquivos que contêm código em Elisp. Existe um outro arquivo que versões recentes do Imex estão usando para acelerar o início do programa, mas nós não vamos abordar isso nessa nossa série, ok? Talvez em alguns vídeos com dicas e truques para o Imex, a gente introduza alguns desses conceitos. Nessa série, nós vamos nos concentrar naquilo que é padrão, e é o arquivo initel. Mas como que eu vou criar esse arquivo, então? Para criar um novo arquivo, basta você criar um buffer para trabalhar com esse arquivo. Se esse arquivo não existir originalmente, você cria o buffer com o nome do arquivo, mesmo assim, e ao salvar, esse arquivo será criado, assim como todo o caminho até chegar esse arquivo. Então, vamos criar o arquivo, para criar um novo buffer, ctrl-x, ctrl-f. Na verdade, o nome desse atalho é findFile, né? É o atalho para encontrar arquivos, e ele é utilizado para abrir arquivos em buffers, por isso que eu estou falando em criar um novo buffer. E eu vou entrar com o nome do arquivo, que é init.el. Vamos tomar cuidado na hora de digitar, porque isso faz toda a diferença. Esse é o arquivo que o Imex vai procurar na hora de ser carregado. Muito bem, não existe o arquivo, o buffer foi criado em branco, e agora nós podemos começar a escrever a nossa configuração. Eu vou fazer apenas um comentário aqui, ó. Configuração básica do Imex. Eu vou ampliar também, ó, ctrl-x, mais... Desculpe, ctrl-x, ctrl-mais. Ampliei, e eu vou salvar esse arquivo. Como que eu salvo? Ctrl-x, s. Lá embaixo apareceu a mensagem, route tal, 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 .emxd, barra init.el. Agora o nosso Imex tem um init.el. Muito bem, o nosso primeiro objetivo é fazer com que a tela de boas-vindas, né? O buffer de boas-vindas não seja carregado ao iniciar o Imex. Eu vou voltar lá, inclusive... Deixa eu ver se eu chego lá. Isso, cheguei. Essa tela aqui, eu até chamei no outro vídeo, né? Essa tela assustadora, né? Essa tela aqui espanta muita gente, porque ela parece uma coisa meio antiquada, e o pessoal acha que o Imex é um programa velho, um programa sem utilidade para os tempos modernos, os tempos atuais. Então, nós vamos nos livrar dessa tela de apresentação, desse buffer de apresentação do Imex. Apesar de que aqui existem alguns links bastante úteis, e eu recomendo, inclusive, que você tenha a paciência de dar uma olhada. Agora, é possível chegar a esses links, depois você vai verificar, por atalhos também, porque eles estão disponíveis através de atalhos do próprio Imex. Nós não vamos falar sobre isso agora, mas fica essa dica extra. Vamos voltar lá para o nosso initL, porque eu vou colar, simplesmente, o código em ELISP, que faz com que esse buffer não seja carregado no início. Deixa eu fazer aqui um CTRL Y. Veja, todo código em ELISP é escrito entre parênteses, isso é uma característica da linguagem ELISP, e o que eu tenho aqui é a definição de uma variável global. Na série sobre o EmExLISP, o ELISP, nós vamos entrar em detalhes sobre o que é esse tal de 7Q, o que está acontecendo aqui mais profundamente, mas, no momento, o que você precisa entender é que este código em ELISP está atribuindo um valor a uma das variáveis internas do Imex, que é inhibit startup message. Para ter mais detalhes sobre a variável que a gente está configurando, ou até sobre a instrução que a gente está dando para o Imex, a gente pode utilizar a ajuda interna com o atalho CTRL H, e aí vai variar de acordo com aquilo que a gente quer de informação. Por exemplo, eu quero saber o que é esse 7Q. E, neste caso, basta teclar, depois do CTRL H, a tecla F, para descrever uma função, porque 7Q é uma das funções internas do Imex. Teclando ENTER, nós temos aqui embaixo um buffer que mostra a ajuda sobre esta função. O que o 7Q faz, de fato, como eu disse, nós vamos ver lá na série sobre ELISP. Ok? Para fechar este outro buffer, essa outra janela que se abriu, a gente tecla CTRL X e depois 1. Tudo isso também, esses atalhos, nós vimos no primeiro vídeo. Enfim, nós estamos definindo que esta variável aqui, em Ribbit Startup Message, receba um valor TRUE, que é representado com a letra T. Agora, para ter informação sobre essa variável interna, é a mesma coisa. CTRL H, só que em vez de F de função, eu vou teclar V de variável. E, por padrão, ali embaixo, está bem pequenininho, a ajuda já me sugere consultar as informações sobre essa variável. e eu vou teclar ENTER e aqui está. Como que funciona essa variável? Olha, cada variável vai ter um jeito de funcionar. Essa daqui, como é que ela vai funcionar? A gente olha nessa parte que está escrita a documentação. Aqui embaixo, e está dizendo que valores não nulos, não nil, inibem a tela inicial. Não é legal? Então, a gente já tem até uma ajuda no próprio IMEX sobre detalhes da própria constituição. A gente não pode esquecer que o IMEX é o interpretador da linguagem ELISP. Então, tem uma série de ferramentas que ajudam a escrita de código e, até mesmo, a compreensão de elementos do próprio IMEX e da linguagem IMEX ELISP. Ok? Então, eu vou fazer novamente CTRL X, 1 para fechar a outra janela e a gente vai passar para a próxima configuração. O que a gente quer agora é remover aqui da interface gráfica elementos como a barra de menu, a barra de ferramentas, essa barra de rolagem aqui na lateral e também essas dicas que ficam aparecendo sobre alguns elementos. Isso pode atrapalhar bastante a visualização do que realmente importa. E, para isso, eu já vou colar aqui os comandos e são isso mesmo porque são comandos que controlam essas coisas. Veja, Toolbar Mode é um comando que você pode entender como uma função interna do IMEX criada especificamente para controlar elementos do IMEX que vai ocultar e exibir a barra de ferramentas, essa aqui abaixo. A barra de menu, mesma coisa, barra de rolagem, mesma coisa e tooltip mode, a mesma coisa. Repara que todos esses comandos terminam aqui com a palavra mode, modo. E o conceito de modos para o IMEX é algo muito especial. É diferente do conceito de modos de um editor como o VI, o VIN, os chamados editores modais, porque não se trata aqui do que você pode fazer em determinado modo. Veja, no VI, se você quer começar a digitar alguma coisa, você tem que entrar no modo de inserção de texto. Para você editar, você tem que sair do modo de inserção e entrar no modo normal. Se você quer selecionar, você entra no modo visual. E assim por diante. Aqui no IMEX é um pouco diferente. Os modos controlam funcionalidades, determinam funcionalidades. são grandes modos que são aqueles que vão oferecer funcionalidades para uma edição especial, para trabalhar com markdown, para trabalhar com anotações em agenda, para ler um e-mail, para conversar num IRC. E os pequenos modos que são pequenos detalhes da interface, pequenas funcionalidades que podem ser ativadas às vezes de uma forma geral e às vezes até atreladas ao modo em que você está trabalhando. Então, no caso, menu, barra de ferramentas, tooltip, barra de rolagem, são modos do IMEX. São pequenos modos do IMEX. Pequenas funcionalidades que podem ser ligadas e desligadas. Apesar de ter uma variável para cada um desses comandos, registrando ali o estado atual destes modos, aqui, o que nós temos são, de fato, comandos, são funções, são comandos internos do IMEX. Quando recebe um valor negativo, esses recursos, esses modos são desativados. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que o IMEX é o interpretador de ELISP, de EMEX LISP. E tudo aqui pode ser avaliado, pode ser executado, vamos chamar assim, mas o termo correto seria avaliar. Em inglês, eval, evaluate. Porque o código em EMEX LISP ou em LISP, todo código, tudo que está ali entre parênteses, é uma expressão e vai representar um valor. Então, para extrair esse valor, o código precisa ser executado. E esse é o princípio de funcionamento dessa família de linguagens, a família do LISP. Então, você executa o código para obter um valor. E o IMEX tem ferramentas para a gente avaliar qualquer código em ELISP em praticamente qualquer tipo de conteúdo. Então, se eu estiver trabalhando com um texto e eu tiver no meu texto um código em ELISP, eu posso executar esse código com os recursos do IMEX. se eu estiver como eu estou agora, no arquivo que contém códigos em ELISP, eu posso avaliar este código. Tanto o buffer como todo, quanto uma parte do código ou até uma linha desse código. Então, por exemplo, eu estou aqui na linha do Tubar Mode, estou no segundo parênteses, no parênteses que fecha essa expressão. Se eu teclar CTRL-X EXE, repara que já executou. A minha barra de ferramentas sumiu, porque este código foi avaliado. E qual o valor deste código? Eu vejo lá embaixo, está bem pequenininho, mas está escrito NEW. Foi esse o valor extraído da execução desse código em ELISP. Se eu fizer novamente, CTRL-X E aqui, continua oculto. Se eu tirar esse valor aqui, menos 1, que eu coloquei para executar esse comando e fizer CTRL-X E, repare que eu exibo novamente a barra de menu, ou seja, quando eu não informo nada, a barra de menu será exibida. Se eu puser zero aqui, por exemplo, e executar novamente, ela é ocultada. Se eu puser o valor positivo, 1, CTRL-X E, ela é exibida. Então, valores negativos, como a gente colocou aqui, menos 1, vão determinar o desligamento desse modo. E isso vale para os outros comandos que estão aqui controlando os modos. Eu só vou deixar todo mundo bonitinho, alinhadinho. Isso é só uma questão de visualização, porque na linguagem IMEX LISP, essas coisas, espaços, quebras de linha, não tem a menor importância. mas, antes de terminar essa parte, eu vou executar todo esse conjunto de comandos em ELISP. Aqui, então, eu selecionei uma região e eu vou teclar Alt-X, Eval Region, Eval Region. Executando aqui, pronto. Já não tenho mais barra de rolagem, não tenho mais barra de menu, não tenho barra de ferramentas e eu não sei quanto aqui na ModeLine, nem na ModeLine eu tenho mais aquelas janelinhas de dicas, as Tooltips. O mais interessante é que, a partir daqui, a gente só precisa descobrir quais são os comandos e variáveis que a gente precisa manipular para obter a alteração da interface desejada. Por exemplo, se eu quiser ativar por padrão a numeração de linha e aqui embaixo na ModeLine a indicação da coluna onde está posicionado o meu cursor. Além disso, eu gosto muito daquela linha que destaca onde o cursor está. Então, para ativar essas coisas, pesquisando um pouco aí na internet, você vai encontrar soluções como essa que eu vou colar aqui agora. Por exemplo, o comando global display line numbers mold que nós utilizamos, mas não com essa palavra global no início lá no primeiro vídeo, para tornar visíveis os números das linhas. Inclusive, eu coloquei aqui agora o parâmetro que eu passei para esse comando é t de true e eu vou fazer ctrl x ctrl e olha lá, eu já tenho numeração de linha na minha configuração. A mesma coisa a numeração da coluna que aparece bem pequenininho lá na mode line aqui embaixo mas também basta executar agora esse comando ou melhor avaliar essa expressão que é a forma correta de dizer nós vamos avaliar esse código em elisp ctrl x ctrl e e agora aqui embaixo dá para ver o número da coluna e da linha também aquela linha destacando onde está o cursor também é um comando global hl line mode veja são todos os modos do imax são pequenos modos do imax e eu vou avaliar com ctrl x ctrl e e agora eu tenho um destaque de linha olha que interessante tudo através da descoberta dos comandos que habilitam essas coisas deixa eu passar para a linha de baixo né porque eu vou aproveitar para habilitar também mais algumas coisas por exemplo quando eu chego aqui em cima eu não posso subir mais ou aqui embaixo eu não posso descer mais ou então eu executo alguma ação ilegal no imax eu gosto de ter um retorno visual e para isso eu altero uma variável chamada visible bell ou seja alarme visual alerta visual utilizando novamente o tal do 7q então vamos colar aqui alertas visuais 7q visible bell t de true avaliando essa expressão ctrl x ctrl e se eu for lá em cima olha lá agora pisca está vendo quando eu vou além dos limites quando eu executo alguma ação ilegal eu tenho uma sinalização visual de que algo está errado isso é bem útil também outra coisa que eu gosto é de aumentar um pouco essas margens essas essas bordas que no imax se chamam fringes fringes é borda limites né e eu vou colar aqui também o código para isso olha só eu costumo colocar aqui em 10 pixels aqui também é um mold é um comando e eu estou passando o parâmetro 10 aqui são 10 pixels avaliando essa expressão ctrl x ctrl e aumentou um pouquinho não faz muita diferença porque nós estamos com as fontes ampliadas nós estamos com um zoom mas quando você está trabalhando com o tamanho normal das fontes deixa eu colocar aqui ó ctrl x ctrl 0 aí faz toda a diferença tá mas vamos ampliar novamente para vocês poderem enxergar o que a gente está fazendo tá ficou muito grande vamos reduzir um pouco tá legal tá então já estamos avançando bastante na nossa interface eu já deixei colados aqui no nosso init.el algumas configurações que eu utilizo gosto muito e que talvez sejam úteis para você também na verdade são mais pequenas alterações pequenos ajustes no comportamento da interface do que algo visualmente perceptível como por exemplo é muito comum eu teclar ctrl z para desfazer uma ação nós já sabemos que é o ctrl barra difração que desfaz ações aqui no imax mas o ctrl z está em todos os outros programas gráficos que eu utilizo então é muito comum eu teclar ctrl z só que o ctrl z suspende o frame do nosso imax e isso é uma dor de cabeça a mais para evitar isso por isso que eu chamo de ajustes para minha sanidade mental eu desabilito esse atalho e como que a gente desabilita um atalho a gente utiliza olha aqui esse comando global anset key e como parâmetro passa a avaliação de uma string representando o atalho através dessa função kbd avaliando essa expressão ctrl x ctrl e agora eu fico a vontade para teclar ctrl z porque olha ali está até piscando o meu alerta visual está indicando que essa ação não produz resultado nenhum porque ctrl z como diz lá embaixo bem pequenininho está indefinido é um atalho indefinido ok então se você precisar desabilitar alguma tecla você já sabe o caminho das pedras talvez não seja interessante fazer talvez seja interessante mas pelo menos você já sabe o caminho das pedras outra coisa que me incomoda bastante por padrão é o seguinte eu vou selecionar aqui ó desabilita e vou começar a digitar inibe olha o que acontece a marcação é desfeita e eu continuo digitando ao lado da palavra na sequência da palavra selecionada isso não é um comportamento muito legal e também me causa muita dor de cabeça por padrão então eu habilito o modo delete selection mode de forma que eu possa ao digitar sobre um trecho selecionado que esse trecho selecionado seja apagado e que prevaleça a minha nova digitação e eu vou avaliar deixa eu clicar direito eu vou avaliar essa expressão ctrl x ctrl e e vou repetir aquela demonstração que eu fiz olha desabilita eu estou selecionando essa palavra e vou começar a escrever inibe olha esse é o comportamento que eu quero tá então isso aqui também é para minha sanidade mental e eu espero que vocês gostem dessa dica porque eu acho que vocês vão querer isso enfim outra coisa que muita gente reclama e de fato é meio complicada que essa rolagem usando a rodinha do mouse no emex ela dá saltos muito grandes né então eu tenho aqui uma série de atribuições de variáveis todas elas feitas com aquela função seteq onde eu altero isso essa primeira linha por exemplo aqui tá informando que eu quero que ao rolar o mouse eu tenho um deslocamento de apenas duas linhas e isso é muito mais suave do que o que vocês viram aqui eu fazendo rolando para cima e para baixo se eu não me engano pula de oito a dez linhas eu não contei mas é um salto considerável com duas linhas por vez fica na medida outra outra atribuição que eu faço aqui é a aceleração eu não gosto da aceleração no mouse eu gosto da rolagem uniforme então eu atribuo a essa variável o mouse e o progressive speed um valor nulo entendeu o new é nulo e assim a minha rolagem é uniforme outra atribuição que eu faço é o follow mouse para que se eu estiver trabalhando aqui com várias janelas ao rolar o mouse sobre qualquer um sobre qualquer uma delas eu tenho o efeito de rolagem senão a rodinha do mouse não vai afetar as janelas que não estiverem em foco e finalmente eu também atribuo o passo do scroll para o teclado para um porque quando você está rolando para baixo aqui olha veja aqui a gente já está no limite nosso texto é muito curto aqui para cima ele está cabendo todo eu vou aumentar um pouquinho a fonte para que a gente possa ver isso olha só eu estou rolando para cima tudo bem agora eu vou rolar para baixo vai chegar um ponto aqui no limite olha ele deu um salto de algumas linhas e eu não gosto disso eu prefiro que esse salto seja menor eu prefiro que seja de uma linha apenas então aqui eu vou chegar de novo ele deu um salto enorme de novo eu não gosto disso porque eu perco a noção de onde está o cursor eu tenho que ficar procurando o cursor novamente então eu altero isso deixa eu fazer um ctrl x ctrl 0 e agora eu vou aumentar novamente legal para a gente visualizar direitinho então isso tudo é para controlar a rolagem do texto tanto com o mouse quanto no final nos extremos da área visível do meu buffer a rolagem que acontecerá com o mouse e eu vou avaliar isso tudo ctrl x ctrl e maravilha agora vamos descer aqui com o mouse com o teclado ou subir com o teclado vamos ver aqui o que ele vai fazer quando chegar embaixo não vai dar para perceber por causa da quantidade de linhas mas vamos aumentar aqui como eu fiz da outra vez subindo olha só veio para a linha anterior subindo ele vai para a linha anterior ele não dá aquele pulão que estava dando antes o buffer se desloca mas o mouse não o cursor não então é bem mais interessante e sobre a rolagem está bem mais suave está rolando duas linhas por vez uma foi para três está bem mais suave a rolagem deixa eu reduzir um pouco beleza esse é um ajuste que eu gosto muito de fazer o outro ajuste tem a ver com quebra de linha eu vou ver se eu acho aqui um lory y para colar aqui para vocês prontinho já achei lory y vou colocar aqui dois parágrafos até ctrl y e não importa isso aqui não vai ser executado nesse momento eu posso colocar o texto aqui tranquilamente a questão é o seguinte repara como se comporta o cursor do mouse ele percorre essas linhas eu vou botar um pouquinho menor ele percorre as linhas visualmente ou seja o que importa aqui na hora de mover o mouse é a linha visual isso para mim é perfeito o problema está na quebra porque essa quebra do jeito que é feita aqui repara se li 1 o m foi parado lá embaixo então primeiro não tem essa fluência então eu gosto de ativar o modo de o modo de linha visual o que facilita bastante para a gente olha só ao invés de ficar quebrando a linha no meio das palavras a gente vai ter a quebra nos espaços é equivalente ao que em outros locais se chama de quebra suave ou soft wrap então eu vou avaliar essa expressão ctrl x ctrl e e olha já ficou bem mais interessante olha o que acontece quando eu circulo aqui ó mantém ainda a circulação a movimentação do cursor pelas linhas visuais então essa aqui é a configuração que eu mais gosto para trabalhar com linhas longas mas você pode enfim tem várias outras alternativas você pode deve pesquisar qual é a melhor opção para o seu caso finalmente ainda no conjunto desses pequenos ajustes uma coisa que é muito chata para mim é a quantidade de arquivos de backup que ficam acumulados quando a gente vai trabalhando com o Emacs até depois para você abrir o arquivo eles aparecem no meio da busca então por exemplo se eu salvar aqui agora e tentar abrir ó ctrl x ctrl f aí eu vou dar um tab aqui ó repara que eu tenho o initel que é o arquivo que eu estou trabalhando e eu tenho o initel til que é o arquivo de backup do Emacs esses arquivos de backup são perfeitos são maravilhosos eles salvam a vida da gente então a gente não pode simplesmente desligar esse recurso pelo menos eu não recomendo que isso seja feito alternativamente o que eu faço é mudar o local onde os meus arquivos de backup são salvos em vez de serem salvos na mesma pasta onde eu estou trabalhando eu destino uma pasta no meu diretório pessoal para essa finalidade eu chamo essa pasta de saves ou ponto saves para ficar oculta e todo o arquivo em que eu estiver trabalhando na hora do Emacs criar um backup ou fazer um auto salvamento vai parar ali em saves assim eu tenho a possibilidade de recuperar documentos e ainda fico com os meus diretórios de trabalho limpos então para isso é só definir essa variável aqui backup directory alist tá então nós temos o local de salvamento dos nossos backups isso é muito bacana também deixa eu tirar esse esse lorem nipson daqui e muito bem eu vou executar isso também ctrl x ctrl e executar não avaliar não se confunda blau e em termos de configuração de interface é isso o que que falta é falta definir um tema né neste momento eu vou definir um tema dentre os temas que a gente tem disponíveis por padrão eu vou colocar aqui definição temporária do tema e eu vou fazer aqui ó executar um load theme e o nome do tema eu não lembro como é que era o nome do tema mas eu acho que era tango dark que a gente estava utilizando mas eu não preciso ficar preso a isso né eu posso executar aqui ó alt x load theme enter para escolher os temas e agora eu dou um tab e aí o nome do nosso tema é tango dark só que o load theme ele pede dois argumentos no caso o nome do tema não pode ser processado inicialmente não pode ser passado inicialmente a função load theme é que tem que se encarregar de avaliar esse símbolo que é o nome do nosso tema e é por isso que nós temos esse apóstrofe essa aspa simples antes do nome e eu vou também colocar o t para que esse tema seja considerado um tema um código confiável porque temas no emex são códigos em elisp então esse t de true aqui é para confiar neste código avaliando essa expressão pronto eu já estou usando o tema tango dark ok então por esse vídeo é isso nós já temos uma interface configurada temos até um tema definido e a partir daqui todas as customizações que nós vamos fazer envolverão a carga de pacotes em elisp que vão ampliar que vão estender que vão expandir as capacidades do emex então por exemplo o nosso tema definitivo será um pacote instalado no nosso emex e isso tudo será visto a partir do próximo vídeo eu espero que essa experiência aqui esteja sendo proveitosa para vocês que essa série esteja trazendo informações úteis que esteja animando você a conhecer melhor o emex e se você curtiu não esqueça de deixar o seu like se não curtiu deixa um dislike mas explica qual foi o problema porque a gente pode corrigir também a gente pode avaliar os problemas que você detectou e por isso é importante o seu comentário também se você não é inscrito inscreva-se não se esqueçam de ligar as notificações para saber quando tem vídeos novos e também se quiserem colaborar com a manutenção do nosso trabalho nós temos na descrição do vídeo os links para o apoia-se que é o apoio regular o PicPay e a chave Pix ok a todos muito obrigado um grande abraço e até o próximo vídeo